Israel, segundo tempo. Não, não posso mais, leva meu sangue, meu mensageiro, este recado, ora faz mulher, para o meu amor primeiro, vai dizer que ela é a razão dos meus pais. Não, não posso mais, eu que pensava que podia te esquecer, mas coloquei, aumentou meu sofrer, falou mais alto no meu peito uma saudade, e para o caso não há força de vontade. E aquele samba foi pra ver, se como ouvi o seu coração, onde eu dizia, leva meu samba, leva meu samba, meu mensageiro, este recado, ora faz mulher, para o meu amor primeiro. Vai dizer que ela é a razão dos meus pais, não, não posso mais, não, não posso mais, não, não posso mais, leva meu samba, não, não posso mais. Corotelo, essa ideia, essa imagem da dama, da grande dama cantando samba, né, dessa mulher distinta, bonita, né, que enchia o palco, como é que surgiu na sua cabeça? Porque quando eu ia no Simpatia, eu via a Elisete cantando e via a distinção, sentia a distinção. Quando eu ia no avenida, eu olhava e via a distinção. No meio daquele beruá todo, aquela moça se destacava pela elegância, pela distinção, pela maneira de entrar em cena. Com o pedido do Sérgio Vasconcelos, juntou a sopa no mel. Só pode ser, Elisete, não pode ser. Pois é, quando eu te perguntei isso, pedi para você repetir essa história, é que eu queria que você contasse melhor para o telespectador, junto com ela, principalmente para essa turma mais jovem. Como é, aliás, como é essa história da turma mais jovem, que quando pede autógrafo, diz o que para você, Elisete? Ah, olha, estou engraçada. Às vezes eu vou trabalhar assim num clube, fazer um show, trabalhar em qualquer lugar, né? De repente chega assim um jovem, né? Sabe, Elisete? Dona Elisete já quebrou o negócio, né? Dona Elisete, olha, eu vim assistir seu show e eu trouxe esse cartão aqui, é o programa do clube. Eu queria que a senhora pusesse um autógrafo para minha avó, para o meu pai, para a minha mãe. Sempre assim, né? Porque eles gostam muito da senhora, e você não gosta? Agora você vai chegar em casa e vai contar o show para eles. Não, realmente, eu não sei, eu ficava assim, meio sem jeito, mas agora que eu venho assistir o show, poxa, poxa, é demais, hein? É demais. A senhora é um barato. A senhora é um barato. Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou um espinho bonito Espinho não machuca a flor E eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode me ter perto da lua E como é que era essa boneca de piche? Como é que era a boneca de piche? A nossa boneca de piche era muito divertida, porque eu não entendia o outro E ela se vestia toda Ela se pintava de preto, queimava rola Numa dessas ocasiões eu morava na Urca E nós tínhamos que fazer a boneca de piche no Botafogo de regatas Que era ali, que era ali em Betafogo Ali em frente ao Canecão Ali em frente ao Canecão E ela foi lá em casa, queimou rola, se pintou toda de preto, se vestiu E veio de casa, da minha casa vestida Pra nós trabalharmos com a Iracão Que até houve um concurso, a rainha das mulatas E eu ia ver um show E nesse concurso a rainha das mulatas Houve um amigo meu que até hoje ele não esquece Ele liga, porque ele faz questão Ele fazia questão naquela época Que a rainha das mulatas fosse dizer de Cardona E é no espelho que eu vejo a minha mácula A minha dor e os meus olhos na sustrava Eu, na sua vida, já fui uma flor Hoje sou espírita em seu amor Você, além de ter recebido inúmeros títulos Sempre foi vista como a bela mulata, né? Nossa, meu amor Não me adece o outro O Fisca Pobre Sargentelli Oh, meu Deus dele Não, mas lá o negócio é diferente Tá, mas Poxa, grossa, boa dentadura e cara de safado Isso ela não tem E outra coisa que... Bom, deixa Bom, mas o que eu queria saber, Elisete, é o seguinte Fora essas duas histórias que você contou Você, no decorrer da sua carreira, da sua vida Você se deparou com muitos tipos de preconceito Em relação à mulher, em relação à mulata Em relação à profissional Não, no princípio Em relação à mulher sozinha, por exemplo? É, isso foi um probleminha assim Porque antigamente O cantor de rádio não era bem visto Pela grande sociedade, né? Pelas famílias Porque eles tinham uma maneira naquele tempo De convidar a gente para as festas E lá pelas tantas diziam Mas ele podia cantar um negocinho Exatamente E o Silvio Calgas Como quem não quer nada, né? E o Silvio Calgas ficava Uma arara com esse negócio Um dia nós fomos convidados Depois da boate Da boate Vogue Para ir à casa de uma Uma senhora da autossuicidade e tal, né? E ele precisa dizer que quer ir? Minha sobrinha, minha sobrinha Minha sobrinha Ela estava de minha sobrinha Vamos lá até lá Vamos lá até lá A festa do fulano e tal Não convive nem dizer o nome Aí fomos nós Quando o carro parou na porta de entrada Que ele saltou comigo Toda produzida, né? Porque ele acabou de fazer o show No Vogue O portão disse assim A entrada é lá por trás Olha, quando... Aí o Silvio Calgas Silvio Caldas Pra que foram dizer isso? Mas como o Foco só disse Não, eu estou dizendo que a entrada É lá por trás Mas por que que é lá por trás? Não, porque eu tenho Aqui só entra com convite Então o senhor vai lá Lá dentro Diz a dona da casa Dona Fulana Que Silvio Caldas Esteve aqui Com a Elisete Cardoso Porque ela convidou E que daqui Nós vamos embora Pra casa Que o melhor Que nós vamos fazer É descansar Porque se eu entrar aí Vou acabar com essa festa Que o que eu tenho de amizade aí Não tá Não tá no mapa Então A senhora vai lá O senhor vai lá dentro E vai dizer Porque nós Esse carro que nos trouxe Vai nos levar de volta E entramos e fomos embora E acabou Não tem mais festa Como é que essa mulher Destruiu os corações? Como é que era? Olha aquele negócio Que não se destrói Eu acho que não se sabe ainda É aquele negócio Do abstrato A calcinha da professora Que a gente sabe que existe Mas não pode segurar Então a Elisete é o abstrato Naquela ocasião Todo gostando dela Eu era solteiro Diga-se de passagem Eu ficava com aquele olho Criptidão Nas gravações Olhando Elisete Absoluto Aquela grande classe Enorme classe Dizendo beijo Fique calmo Você está nervoso Além dessa mulher Que despertou inúmeras paixões De tudo isso Que a gente já conversou Até agora Eu queria enganchar Assim A seguinte pergunta Para você O que que hoje Hoje A Elisete Cardoso Gostaria de Ter feito Ou ainda fazer Ou fazer Que ainda não conseguiu Realizar Diante de um quadro Onde tem dois filhos Quatro netos Uma carreira de sucesso Um monte de fãs Um monte de fãs Ele apaixonado Você acha que eu preciso Realizar mais alguma coisa? Precisa ser exército Não preciso realizar mais nada Você precisa ter Eu preciso que os meus amigos Continuem me amando Isso é fácil Isso é fácil E alguns com vontade Até de se casar Você precisa ter uma Grava Tire o seu solenço Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou um espinho O lindo Espinho não machuca a flor E eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua E é no espelho Que eu vejo a minha mácula A minha dor E os meus olhos Rassustrava Eu na sua querida Choco e uma flor Hoje sou espinho E seu amor Mas tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje pra você Eu sou um espinho Espinho não Machuca a flor E eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua O sol não pode viver Perto da lua Amanhã tem mais Elisete em Eu sou o show O encontro com Pixinguinha Já imaginaram? Morena tem pena Mas ouve o meu lamento Tento e vou te esquecer Mas sai o meu tormento É tanto que eu vivo em pranto Sou todo infeliz Não há coisa mais triste deste mundo Este chorinho que eu te fiz E este chorinho que eu te fiz Assim por amor de você Não há coisa mais linda Meu benzinho E meu carinho por você Olha agora isso Minha alma sua Minha alma sua É muito triste Amém. Sozinho, morena, você nem tem mais pena, ai meu bem, fiquei tão só, tem dó, tem dó de mim, porque estou triste assim por amor de você, não há coisa mais linda, meu, até o sol raiar. Morena, tem pena, mas ouve o meu lamento, tento e vou te esquecer, mas ah, é o meu tormento, é tanto que eu vivo e pronto, sou toda infeliz, não há coisa mais triste deste mundo, deste chorinho que eu te fiz. Começamos a contar essa história, a história dessa mulher que encanta há 50 anos os nossos ouvidos, os nossos corações e a nossa sensibilidade. Elisete, como é que começou tudo isso? Poxa, já começou há tantos anos, que o pessoal é capaz de pensar que já estou esclerosa. Então vamos provar que não. Renata, eu quero provar que não. Aí começou, você sabe, que eu canto desde pequenininha, acho que eu já nasci cantando, eu gostei de cantar, sempre fui muito saliente. Na minha família a única que deu para isso fui eu. Até era engraçado, porque eu sou filha do segundo matrimônio, né? Então tem as outras minhas quatro irmãs e tem uma delas, que é a Neninha, que sempre que ela arranjava um namorado, ela ficava na paquera do namorado e eu também. Aí quando o namorado apareceu para conversar no portão, eu começava a cantar, ela ia dar o que viesse na hora, eu cantava. Que covardia, hein? Ele pensava que era ela, que era eu. E havia aquela coisa assim, porque ela gostava de cantar e quando o namorado chegava, ela queria bater papo. Mas a minha vida de cantora, eu acho que começou num dia que eu cantei na Câmara do Japão, num clube que tinha na rua Senadora Ozebe, onde eu morava, morava em frente. O clube era no 45, morava no 44. Sei. Morei na Senadora Ozebe, em garota. Agora eu moro depois de velha. Olha que maravilha, e no mesmo número, não? Não, é que agora eu moro no 3. Mas eu fui chamada pelo meu tio Juca, que programou tudo, para eu batizar o São Jorge da Canega do Japão, que era o padroeiro do clube. E lá, naquela altura dos acontecimentos e tal, conversa daqui, conversa dali, eu subi no palanque e pedi ao pianista, que naquela época se usava somente o piano, né? Para fazer aquele floreio e tal, a pessoa ali dançava. Aí eu pedi, o senhor quer me acompanhar numa música? Ele disse assim, olhou para a minha cara, assim, 5 anos, eu mal aguentei com o São Jorge, aquela imagem imensa, né? Você pode tocar que eu vou cantar. Aí me virei assim para o público, foi a primeira vez que eu cantei em público. Aí todo mundo me viu, né? Chamou, tinha minha atenção. E o que você cantou? Aí eu cantei uma marchinha. E o JG, JFG, ele é que sabe, eu não me lembro mais, né? Você não lembra mais. É só um pedacinho, né? Para não dizer que eu esqueci mesmo. Cisinha, 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 minha santinha, ó, vem comigo, vem meu amorzinho, também quero tirar minha casquinha. Essa era a primeira parte, você vê, coisa incrível. Agora, com 5 anos de idade, e essa coisa desinibida, né? Quer dizer, sempre foi assim, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, quer dizer, eu sou desinibida para esse tipo de coisa. Mas agora, para outras coisas, determinadas coisas da minha vida, eu sou completamente tímida, inibida demais. Agora, diga uma coisa para mim, Elisete, isso foi aos 5 anos de idade, né? 5 anos de idade. E você, na verdade, se apresentou, né? Primeira vez, assim, tipo, em rádio, por aí, já com 16 anos, né? É. Do 5 aos 16, por exemplo. O que que aconteceu, assim, também de marcante, como essa história que você acabou de contar, né, na sua vida, que fosse conduzindo você, que fosse lhe dando a certeza de que você queria ser cantora? Eu sempre gostei de cantar, mas eu nunca pensei, né, em me profissionalizar, em cantar, em me tornar uma cantora de... Nunca acreditei. Tanto que quando o meu primeiro teste, que foi na Rádio Manabara, que... Uma coisa assim que eu já cantei num programa mesmo, né? Eu digo, essa é brincadeira, não vai acontecer nada. Mas, como você quer saber dos 5 aos 16, eu trabalhei muito. Aos 10 anos, eu comecei a trabalhar. Eu não estudei, quase. Não, o que hoje eu me arrependo de não ter estudado, porque a gente precisa saber das coisas, porque eu sei que foi a vida que me ensinou. Que é uma grande escola. Ah, é uma grande escola. Então, eu fiquei naquela de gostar de cantar, cantava nos lugares que eu trabalhava. Eu fui na fábrica de sapóli, eu gostava de cantar. Quando eu fui cabeleireira, eu gostava de cantar. Mas a fábrica de sapóli, você trabalhou, você tinha que idade? Mais ou menos dos 10 anos, o meu primeiro trabalho que eu tive foi como charuteira. Charuteira? Trabalhava numa charutaria na rua São José, vendia cigarros. Eu estudava até o meio-dia, do meu dia eu ia trabalhar na charutaria na rua São José. E você nasceu aqui no Rio, mas aonde foi exatamente? Numa estação em São Francisco Xavier, onde tem a estrada General Rondon, né? A Avenida General Rondon, exatamente onde tem um centro espírita. Na época que eu nasci, era uma casa de cômodos. Eu nasci ali. E esse tempo de vida dura mesmo, né? De criança trabalhando, estudando. Foi até quando? Quer dizer, você vai até a minha cidade? Minha vida de dureza. Eu acho que foi até quando eu tive o meu filho, né? Porque foi sempre difícil. Até eu ter o meu filho, né? Eu lutei muito. Quem é essa mulher pra você? Olha, essa mulher, dentre os muitos adjetivos, né? Magnífica, divina, enluarada, né? Olha, eu tenho o meu. Maravilhosa mãe. Maravilhosa artista. Ela é realmente maravilhosa. Ô Paulo, quantas músicas suas a Elisete já gravou? Olha, uma média de umas 20, 26, 28 músicas por aí. Entre elas, tem alguma que você tenha feito especificamente pra ela, em homenagem a ela? Olha, tem, sim. Tem o Mega Presença. O Mega Presença foi feito com o nosso grande amigo, Otávio de Moraes. Tatá, filho da nossa grande, inesquecível Eneida, né? Essa música foi realmente feita especialmente pra mamãe. Chama-se Mega Presença, né? Quem ao meu lado esse espaço Caminou Este beijo em meu rosto Quem beijou A mão que afaga minha mão Este sorriso que não vejo De onde vem Quem foi Que me voltou Vem De outro tempo bem longe Que esqueci A ternura que nunca A ternura que nunca Mereci Quem foste tu Presença em pranto E eu nunca fui Amada tanto Estás aqui Momento antigo Estás comigo Se não te importa ser lembrado Se não te importa ser lembrado Se não te importa ser amado Amor, amigo Fica ao meu lado Sempre Quando você tinha os famosos 16 anos de idade, né? Que a gente vai ter que relembrar aqui No famoso aniversário de 16 anos de idade Em que seu tio Vamos falar também desse seu tio Desse seu tio Joca, né? Tio Juca Tio Juca Tio Juca Tio Juca era da Cana Ah O tio Pedro É que era da minha casa Ah, sim Então o tio Pedro, né? Que foi esse tio Pedro Que reuniu os amigos No aniversário de 16 anos de idade? Foi? Exatamente Foi Que era No 16 de julho De 1936 36, né? Esse foi um dia histórico nessa vida Foi um dia histórico na minha vida Pode aí, Livete Porque aí começou tudo, né? Eu lá numa determinada hora da noite Meu tio Olha, vocês mandem a minha sobrinha cantar Aí o Jacó estava na minha casa O Pixinguinha Assim, vários músicos da época De regional Donga Donga e tudo E aí meu tio se entusiasmou E disse Olha, manda a minha sobrinha cantar Porque ela sabe cantar E aí uns negócios Que ela já andou cantando Você me gostou muito de cantar e tal Aí o Jacó armou a coisa E eu fui cantar E o que você cantou nessa noite? Você já tinha um repertório pra você? Não, eu não tinha nada Eu nem pensava Minha filha Nem imaginava Eu tinha namorados que cantavam Que cantavam Olha, você os encantavam Mas sim, e aí? Né? Aí cantei lá duas músicas com o Jacó e tal Ele cantou no Quijás Mato Minha irmã do Reis Aquele pessoal todo Que trabalhava com o Jacó e tal Do conjunto dele E aí Pra minha surpresa Quando foi no dia Uns dias antes Que ele ficou Aí ele ficou trabalhando Minha tia Ivone e tal Pra ver se a minha tia Ivone Conseguia quebrar a castanha do meu pai O senhor Jaime Moreira Cardoso Que era uma fera Não queria saber de filha cantando Matéria de tomar conta de filha Ali tava Então o meu pai acabou dizendo Olha, ela vai fazer esse teste Mas eu vou com ela Né? E foi assim que foi marcado Dia 18 de julho Pra eu ir cantar E eu já cantei profissionalmente Porque já recebia até um cachê Isso aonde? Na Rádio Guanabara? Na Rádio Guanabara Na Rua Primeiro de Março Se não me falha 123 quase esquina da Rua Viscondinha 1 O prédio ainda tá lá E nessa época com 16 anos de idade Você trabalhava aonde? Eu era cabeleireira Cabeleireira Era cabeleireira Trabalhava num salão próximo de casa Trabalhava num salão Antonieta Lá no Catumbi Que já não existe mais Catumbi Exatamente Bom, após esse teste Após esse cachê Você lembra quando você ganhou nesse cachê? 10 mil reais Ai, que maravilha Era muito dinheiro Deu pra no dia seguinte Pra na semana seguinte Eu comprar um chapéu Um vestidinho bonitinho Sim E toda vestida de chapéu De vestidinho azul Cruzinha cor de rosa Chapeuzinho de coapinha assim Quer dizer Foi um barato, sabe? Segundo programa que eu fui fazer Eu já queria ir Muito bem incrementada Muito bem produzida Você sempre foi muito vaidosa, né gente? Sempre fui muito vaidosa Sempre gostei muito De me cuidar De me organizar Tentou contra a existência No rio de barracão Joana de tal Por causa de um tal João Depois de medicada Retirou-se pro seu lar Daí A notícia carece de exatidão O lar não mais existe E ninguém volta ao que acabou Joana é mais Uma mulata triste que errou Errou na dose Errou no amor Joana errou de João Ninguém notou Ninguém morou Na dor que era o seu mal A dor da gente não sai do jornal Mas tentou contra a existência No rio de barracão Joana de tal Por causa de um tal João Depois de medicada Retirou-se pro seu lar Daí A notícia carece de exatidão E o lar não mais existe E ninguém volta ao que acabou Joana é mais Uma mulata triste que errou Errou na dose Errou de amor Joana errou de João Ninguém notou Ninguém morou Na dor que era o seu mal A dor da gente não sai do jornal No jornal do Brasil Eu tenho certeza, Elisete, que se alguns dos nossos grandes compositores estivessem vivos, eles estariam participando desse programa Um deles, por exemplo, é o Pixinguinha, que teve muito convívio com você Fala um pouco dele pra gente Bem, o Pixinguinha foi a minha casa justamente no dia do meu aniversário Quando eu cantei pra eles ouvirem lá Porque o meu tio Pedro, ele frequentava muito as festas, a casa do Pixinguinha Que era ali em Ramos O Pixinguinha fazia aniversário, então ele fechava a rua O chope de cia do telhado Era uma festa na rua, no aniversário dele E eu, foi desta época que eu conheci Nesta época que eu conheci Pixinguinha E a minha amizade sempre foi muito boa Olha, foi tão boa que o Pixinguinha compôs um choro pra mim Então ele tinha muito carinho por mim, muita preocupação Nós gravamos juntos um LP que chama assim A Enluarada, ele participou me acompanhando Eu gravei músicas dele com parceria de Hermine Belo Carvalho Eu gravei o Carinhoso Quer dizer, é um negócio assim muito sério entre nós Um amor muito grande, um respeito maior Que a gente sente saudade dessa gente não participar de certas coisas que existem hoje Que eles poderiam estar presentes No som me batuta, batuta, batuta A verão de brejo de fita ou de voar No som me batuta, batuta, batuta Seu João Tomemundo, dançou a tambar Lá que é uma fidança, o jurancandante Piti papaci, piti papalá E o dirigente, o povo delegante De costas, o balanço, dançou a tambar Isso aqui é um quartinho Mas tem aqui o meu repertório O meu repertório musical, tem a minha farmácia Farmácia para a família E a gente quando é velho tem que ter nossos bebidinhos para tomar Aqui é o quarto onde eu escrevo as minhas músicas Quando estou disposto, é que eu espadeço direitinho Quando eu canso um pouquinho, tem falta a minha peça aqui nessa caminha E vou vivendo Aqui é o banheiro E aqui é o quarto do meu peixe Aqui é o peixe A minha, onde tem o meu peiadinho Ah, peixe A minha, onde tem o meu peixe A minha, onde tem o meu peixe A minha, onde tem o meu peixe Amém. Morena, tem pena, mas ouve o meu lamento, tento e vou te esquecer, mas sai o meu tormento. É tanto que eu vivo em pranto, sou todo infeliz, não há coisa mais triste deste mundo, este chorinho que eu te fiz, sozinho. Morena, você nem tem mais pena. Ai, meu bem, fiquei tão só, tem dó, tem dó de mim, porque estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda, meu benzinho, meu carinho por você. Morena, corremos. Música Sozinho Morena, você nem tem mais pena. Ai, meu bem, fiquei tão só, tem dó, tem dó de mim, porque estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda, meu benzinho, que meu carinho por você. Meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Rodrigo. Acontece, porque eu não posso mais sofrer, chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mãe, se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos lá no mar, do que os peixinhos que eu darei na sua boca. Mãe, dentro dos meus braços, os abraços vão dizer milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você, longe de mim, não quero mais esse negócio de você, viver assim, vamos deixar esse negócio de você. Só ele sabe, que eu te adorei com fervor, com ardor, mas finalmente passou, a febre com que eu te quis, a estrela que me faz feliz. Voltou, e não me recordo da dor, que senti ao perder este amor, este amor que tal qual uma flor chama o churro. E não te lembra, porém, que este alguém, agora já é capaz, de suportar esta dor, E clamar que não quer teu amor, jamais. Mas finalmente passou, a febre com que eu te quis, a estrela que me faz feliz, voltou. E não me recordo da dor, que senti ao perder este amor, este amor que tal qual uma flor chama o churro. És inocente pensar, que por ti hoje vivo a chorar, e não te lembras, porém, que este alguém, agora já é capaz, de suportar esta dor, E clamar que não quer teu amor, jamais. Pois é, quando você fala em carinho, em saudade, né, a gente lembra de Jacó do Bandolim. E Jacó, pra você, foi e é o que? Jacó foi, é e será. Até que a gente possa se encontrar, sei lá, num desses planetas por aí, né? Eu sou eternamente agradecida a ele. Jacó é o causador da minha vinda aqui nesse momento, de estar aqui com você, né? Eu sempre respeito o Jacó. Nós éramos amigos, muitas pessoas pensam até que nós fomos namorados, E isso não aconteceu nunca, nós fomos amigos. Eu morava na Rua do Resende, ele na Avenida Gomes Freire, ele tinha 18 anos e eu 16, apenas dois anos de diferença de idade, E nós fomos sempre muito amigos, eu devo toda a minha vida a ele. Eu vou falar no Jacó sempre, e agradecer sempre a ele, a minha vida, a minha vida artística, profissional. Me deram um bandolim, bandolim de puia, bandolim saúva, como diz o Jorge Cury. Mas eu comecei, mamãe cantava um negócio no tâmbio de vó, e eu repetia daqui. Passava um cantor de modinha, daqui eles com o chapéu a três pancadas, com o jornalzinho em cima do braço, Chinelo cara de gato, impostando a voz aqui atrás da palma da mão. Ele cantava um negócio de lá, e eu repetia daqui. Até que um belo dia, de fronte a minha casa, eu ouvi o primeiro choro. Nunca mais esqueço, a impressão que isto me causou. Eu amo o Jacó, eu vou amar sempre o Jacó, e a continuidade desse amor está na Adília e na Helena Bittencourt, como esteve no Cervo Bittencourt também. Como é que começou essa história toda? A senhora lembra, participou de momentos em que eles trabalharam juntos, viveram momentos de trabalho juntos, como era a relação dos dois? Não, eu quando conheci Jacó, ela, ele já conhecia a Lisete já há muitos anos, ela parece que tinha 16 anos, e ele era dois anos mais velho do que ela. E eu sei que ele fazia a música, telefonava para elas, assim, Lisete, escuta essa. E ela dava opinião, ele fez uma música para ela cantar, que ela cantou na segunda apresentação dela. Foi Jamais. Essa música é linda, cantada por a Lisete. Dona Adília, eles fizeram aquele belo, histórico disco juntos, né? Como é que foi aquele trabalho? Olha, foi muito caprichado, muito, não sei como dizer, elaborado, sabe? Saiu aquela beleza que vocês viram, então, aquele barracão, que ele saiu lindo, noite de estrelas também, foi uma maravilha. E ele ali estava já passando mal, tanto que quando ele saiu dali, ele foi socorrido. Ele estava passando já, mas já não estava bem, de saúde. Além de Jamais, que outra música do Jacó a Lisete gravou? Doce de Coco. Se o problema é pedir e implorar, vem aqui e fica aqui. Pisa aqui neste meu coração, que é só tempo de viver. E o espuma se faz dele de prato e sapato, e o inferniza, e o ameaça pisando, ofendendo, desconsiderando, descontosturando, com todo o vigor. Mas se tal não bastar, o remédio é tocar, este barco do jeito que está, sem duas vezes se cogitar. Doce de Coco, meu bombucado, meu mau pedaço de fã, fez um esparadrago, que não desgrudou de mim. Vem me chorar. Não há palavras para eu definir a Lisete. Lisete é amor, é carinho, é um orgulho nacional. A Lisete é um orgulho nacional. E é a minha amiga, sabe? Ela me quer um bem muito grande e eu quero em dobro, eu e a minha filha. De maneira que, ela me chama de minha gorda. E de maneira que, nos queremos muito bem, muito bem mesmo. E eu admiro muito que ela respeita muito a memória de Jacó, como respeita também a memória de Sérgio. De maneira que a Lisete é minha. Esse empurrão na vida artística, você lembra, teve um momento significativo que o Jacó tenha realmente te cutucado. Mas ele sempre me empurrou. Ele sempre me empurrou, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, né? Porque foi ele que me levou. Só não me levou pelas mãos, porque o meu pai foi quem fez questão de me levar. Sim, mas eu estou querendo saber se tem algum momento, se teve algum momento da sua carreira que você tenha vacilado, alguma indecisão na sua carreira que o Jacó tenha vindo. Ele sempre me deu muita força, sempre acreditou muito em mim. É. Né? Sempre acreditou muito em mim, no respeito que eu sempre mantive pelas pessoas, pelos artistas, pelos amigos, por ele próprio. Sempre foi uma coisa muito bonita a nossa amizade, um amor muito grande. E ele acreditava em mim, não sei porquê. Talvez por isso eu tivesse levado mais a sério, né? Porque no princípio da minha carreira eu levava isso na brincadeira, eu não acreditava nunca que pudesse acontecer nada, né? E ele sempre estava ali me dando aquela força. A senhora contou que quando o Jacó tinha uma música nova, costumava ligar para a Lisete para mostrar, para consultá-la. E ela também, quando estava em época de gravação, ou de feitura, planejando um espetáculo, também tinha o hábito de consultar o Jacó a respeito do trabalho? Não, às vezes ela telefonava, assim. Jacó chamava a Lisete de crioula. E, não, às vezes sim. Às vezes telefonava, os dois ficavam conversando, ele dando as opiniões, porque a Lisete sempre respeitou muito o Jacó. Ela chamava, e como chama até hoje, o meu mestre. Então, ela tinha um respeito enorme pelo Jacó. E o Jacó por ela também. A Lisete gravou, fez uma gravação naquela mesa do Sérgio, e é uma música muito bonita e tal. É realmente a gravação que mais lhe emociona? A gravação emociona muito, porque ele ali retratou tudo o que o pai realmente fazia. Depois foi gravado com muito sentimento, muito amor pela Lisete e por ele, foram os dois, né? Emociona. Naquela mesa, ele cantava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa, ele contava histórias Que hoje, na memória, eu guardo, sei de bom Naquela mesa, ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa, tá faltando ele E a saudade dele, está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu quase sei de bom Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto frio Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doída não doía Não doía assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele está doendo em mim O Jacó foi quem descobriu a Elisette O Jacó é responsável pela casa de Elisette Depois nós passamos muitos anos sem nos encontrar E fomos encontrar Anos depois Já ele com a família dele, com a Adília, Helena, Sérgio O Modinha me emociona muito Tem um fundo de um porquê De maneira que eu gosto muito daquela mesa Acho a interpretação da Elisette excepcional Mas a modinha toca fundo também Olho a rosa na janela Sonho, sonho pequenino Se eu pudesse ser menino Eu roubava esta rosa E ofertava todo prosa A primeira namorada E nesse pouco ou quase nada Eu diria o meu amor Olha o sol O fim dando lento Sonho, sonho, dia tudo Minha voz na voz do vento Indo em busca do teu vulto E os meus versos em pedaços Só querendo o teu perdão Eu me perco nos teus passos E me encontro na canção Amor, eu vou morrer Buscando o teu amor Amor, eu vou morrer Buscando o teu perdão A gente começou a trabalhar com a Elisette Levado pelo Hermínio No ano de 78 79 Dezembro de 79 Teve um concerto lá no auditório Do Colégio São Bento E a gente se apresentou com ela Pela primeira vez E desde dessa época Nós já fizemos alguns Acho que uns quatro shows Diferentes com a Elisette Ela gosta muito de trabalhar com a gente A gente gosta muito de trabalhar com ela A Camerota Carioca representa Para nós uma revitalização Dessa formação instrumental É uma formação Que notadamente utiliza O gênero musical do choro E a Elisette É justamente a cantora Que tem a cabeça assim Para fazer essas coisas Quer dizer Que tem uma cabeça aberta Disposta a fazer uma experiência nova Ela A gente trabalhando com ela Quer dizer Abre também a possibilidade Do público dela Ouvir a música instrumental Que é importante para a gente Num país onde a música instrumental É tão pouco ouvida E divulgada Minhas palavras vão através do meu bandolim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL